Em seu canal no YouTube, Thiago Asmar não poupou críticas a Santos, que não é unanimidade no Flamengo. Goleiro tão caro e não agarra nada. Vem mostrando uma apatia, uma insegurança. Os gols que o Santos levou do Atlético, o primeiro é uma piada, nem o goleiro da minha pelada leva um gol como aquele. Ele saiu do gol sem necessidade alguma, não tinha ninguém na área pra cabecear. Sai de uma maneira totalmente atabalhoada, totalmente desastrada, disse o jornalista. No domingo, dia 7, o Flamengo não conseguiu evitar a derrota para o Atlético Paranaense por 2 a 1, fora de casa, pela quarta rodada do Brasileirão e, com resultado, ficou na parte de baixo da tabela. A nação está infeliz com o futebol apresentado pela equipe, sendo que Jorge Sampaoli conseguiu apenas duas vitórias em seis jogos desde que assumiu o cargo. Em meio às críticas, o jornalista pilhado detonou um titular do rubro negro e cobrou uma mudança imediata do técnico.